Tem alguns motivos para derrubar o monotrilho. Primeiro, para evitar que um doido gaste mais dinheiro naquilo. Se não fosse a Câmara Municipal, o prefeito Sérgio teria feito uma limpeza no monotrilho, teria gastado quase 800 mil reais para limpar o monotrilho. Se ele tivesse gastado todo o dinheiro de estudo, disso, uma hora é o japonês, outra hora não sei o quem, que está fazendo um estudo daquele alemão e tal, se ele tivesse gastado esse dinheiro, gasto esse dinheiro, para tirar essa cicatriz que tem em Poços de Caldas, teria sido muito melhor. Aquilo ali não tem condições de funcionar. Aquilo ali é algo que você olha, ele atrapalha a calçada. Se você pegar uma calçada ali da Francisco Salles, uma foto da calçada da Francisco Salles, nos anos 40, 50, era a coisa mais linda do mundo. Então a gente poderia devolver isso para Poços. Então eu acho que o monotrilho ali, a gente faz uma, sabe aquela máquina que tem lá perto da Fepasa? Pega ele, coloca lá, faz uma plaquinha na frente e derruba o trilho. E outra coisa, pode ver a viabilidade de uma empresa privada aproveitar os restos, sei lá, tem que derrubar. Se ele tivesse tentado em oito anos, quebrado um pouquinho por ano, a gente já estava sem isso.